A comissão que apura a liquidação de empresas públicas fez mais uma audiência para ouvir depoimentos de quem está à frente dos processos. Foi a quarta audiência pública para apurar possíveis irregularidades na CTC, Companhia Fluminense de Securitização, Flumitrens e Metrô. Essas duas últimas empresas foram assumidas pela Central Logística e Rio Trilhos. O primeiro a ser ouvido pela presidente da comissão foi Leandro Nazário, liquidante da CTC e da Companhia Fluminense de Securitização. O que mais chamou a atenção da deputada Adriana Baltazar foi a informação de que seis imóveis da CTC com dívidas de mais de 16 milhões de reais estão ocupados por outras empresas que não pagam aluguel e nem IPTU. No mínimo, o gasto desses imóveis, o IPTU, a taxa, o Estado vai pagar uma coisa que ele tem que cobrar? Quer dizer, mais dinheiro do Estado que vai ser dado para uma coisa que ele deveria estar cobrando. O segundo a ser ouvido foi o diretor de finanças da Central Logística, Leandro Barros, que pouco acrescentou aos trabalhos da comissão. Ele não confirmou que há uma despesa anual de 450 mil reais do Estado com oito funcionários herdados da liquidação. Ele está tratando de uma folha de pagamento de oito funcionários. Então o que, no mínimo, a gente precisava saber? Quanto que essa folha está custando? E essa informação a gente não teve. Agora a gente está meio que fazendo uma ponte, levantando, como eu falei ali na reunião, chacoalhar esse assunto.